A gente fala sobre obras e investimentos agora, porque no último sábado o governador Eduardo Riedel, ele esteve aqui em Três Lagoas, onde assinou ordem de licitação para a execução de obras de melhorias no aeroporto aqui de Três Lagoas. As obras que serão executadas pelo governo do estado, consistem na ampliação do pato de manobras e infraestrutura para a construção de novos hangares, entre outros serviços, como destaca o diretor de infraestrutura do aeroporto Plínio Alarcon, Flávio Tomé. São dois tipos de obras. Primeiro, nós vamos ampliar nosso pátio para a aviação geral. Hoje nós temos quatro vagas disponíveis para a aviação geral e nós vamos dobrar esse pátio para oito vagas. Porque há momentos aqui no aeroporto que não está comportando a quantidade de aviões que nós temos parados aqui. Então nós vamos dobrar o tamanho do pátio. E também nós vamos fazer, para a gente poder fazer a concessão de áreas para hangares, nós precisamos fazer uma obra, que nós temos que fazer uma taxiway, que é uma estrada para levar os aviões da pista até os hangares. Nós precisamos levar infraestrutura para esses hangares, nós temos que levar asfalto, nós temos que levar iluminação, nós temos que levar água, fazer a terraplanagem, alambrado, para poder fazer a concessão para quem tiver interesse e pegar um hangar aqui no nosso aeroporto. Atualmente, o aeroporto de Três Lagoas conta apenas com o voo comercial durante o dia. Entretanto, a pista é muito utilizada por aeronaves particulares, tanto de proprietários de Três Lagoas como da região, bem como para atender a demanda das indústrias. Os hangares que nós temos aqui no aeroporto, é de quando era aquela pista antiga, que não havia aviação, não havia nada, eles estão atrapalhando a gente conseguir colocar voo por aparelho no aeroporto, a gente não consegue, por causa que eles infringem uma das regras, que é a distância da pista, então nós temos que realocar de lá. E também os hangares que estão ali, estão lotados de aviões, cada um tem três, quatro aviões, estão lotados. E várias pessoas vêm aqui no aeroporto procurando se tem condições de conseguir um espaço aqui para fazer seu hangar, para conseguir comprar uma aeronave. Três Lagoas, você sabe, cresceu muito, desenvolveu muito economicamente, e essas empresas que chegaram aqui, muitas delas têm interesse em deixar um avião aqui, e ter um hangar aqui em Três Lagoas. Além dessas obras que já estão em processo para licitação, a Prefeitura solicitou ao Governo do Estado recursos para ampliação da pista de pouso e decolagem. O prefeito Ângelo Guerreiro entregou para o governador Eduardo Riedel uma solicitação para que a AGESU venha aqui e estude a possibilidade de a gente recapiar a pista, que é uma necessidade também, nós já estamos chegando na hora de recapiar essa pista. Nossa pista foi feita em 2011, já tem 13 anos, a ANAC já tem conversado com a gente, apontado que vai chegar o momento que nós vamos ter que recapiar. Então nós estamos buscando esse recurso para recapiar e ampliar a pista em alguns metros, no sentido do Rio Sucuriú, para a gente conseguir que a gente coloque voo por aparelho no nosso aeroporto, aonde vai permitir que aviões maiores, aviões de carga, pousem aqui no nosso aeroporto. Isso é uma obra, Ana, de um vulto na faixa de 10 a 12 milhões. Então é uma obra grande, pesada, que a Prefeitura não tem condições, então nós estamos buscando esse recurso via governo do estado, com o governador, com a AGESU. Atualmente existem algumas restrições para que o aeroporto opere com voos por aparelhos. A gente opera por aparelho até mil pés, aí de mil pés para baixo é só apenas voo visual. Para a gente conseguir colocar na pista, a gente teria que tirar essas interferências. Como a gente não consegue mexer nas interferências que estão fora do perímetro do aeroporto, tirando os hangares que nós estamos trabalhando para tirar, a gente vai ampliar a pista. A gente tem alguns telhados e algumas edificações, nós temos antenas de celular que foram construídas na cidade, que atrapalham esse voo por aparelho. E aí se ampliar a pista resolve o problema? Resolve o problema. Então nós estamos buscando essa parceria com o governo do estado para isso. O governo do estado está com um projeto para que Mato Grosso do Sul tenha voos regionais. Com os investimentos previstos e isso se concretizando, o aeroporto de Três Lagoas poderá ter mais voos. Atualmente apenas a Azul opera com voos comerciais na cidade. No final do ano o prefeito teve uma reunião com o governador, com a AGESU também, para ver que o estado tem interesse de assumir o nosso aeroporto. Eles já estiveram aqui algumas vezes, estão fazendo levantamento de custos, da capacidade de operação, tudo para ver se tem viabilidade para eles pegarem. E o governo do estado está buscando parceria para tentar atender o estado todo com a aviação. Que a gente sozinha, a gente não consegue fazer isso. Então é com o governo do estado. Eles estão trabalhando, o aeroporto de Dourado está voltando agora, ficou quatro, cinco anos fechado o aeroporto lá. Vamos ver que se o aeroporto está voltando, o estado consiga uma empresa para fazer esses voos dentro do estado e mais voos aqui de Três Lagoas.